5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente, dia de refletir sobre como temos agido como indivíduos ou como profissionais para retribuir à natureza tudo o que ela nos dá. Hoje vamos falar sobre como os produtores rurais têm contribuído para a preservação do meio ambiente. Veja na reportagem de Simone Andrade. Junto com o Dia do Meio Ambiente, o Brasil comemora também 5 anos de Código Florestal, com destaque para a contribuição que o setor agropecuário tem dado à preservação do meio ambiente no Brasil. Os dados levantados através do Cadastro Ambiental Rural nestes últimos 5 anos mostram a participação dos produtores na preservação e no reflorestamento. Nós temos 19%, mais de 100 milhões de hectares, preservado dentro das propriedades rurais pelos produtores. Isso a custo zero, que não recebe nenhuma compensação por isso. É mais do que reserva indígena, é mais do que unidade de conservação. E mais, nenhum país tem uma área preservada como a do Brasil, onde ultrapassa 65% do país está preservado com vegetação nativa. O Código Florestal contribuiu para que 90% dos produtores saíssem da ilegalidade e assumissem um conjunto de regras visando a preservação do meio ambiente. Agora, as instituições envolvidas com o setor buscam avanços em alguns aspectos da lei, como, por exemplo, a regulamentação do Programa de Regularização Ambiental, o PRA, e sobre os dispositivos que estão sendo questionados em ações de inconstitucionalidade que tramitam no Supremo Tribunal Federal. Na hipótese de essas ações serem julgadas procedentes pelo Supremo Tribunal Federal, nós teríamos aí o retorno dessa situação de insegurança jurídica, recolocando 90% dos produtores rurais brasileiros nessa condição de ilegalidade. Então, nós temos acompanhado muito permanentemente para que tenhamos aí uma análise pelo Supremo Tribunal Federal que venha a evitar essa situação indesejada. Outro aspecto que precisa ser pensado é em como o país vai superar questões econômicas e estimular os produtores a avançarem na meta de reflorestar 12 bilhões de hectares, objetivo que deve custar, no mínimo, 30 bilhões de reais. Obviamente, o agricultor não tem essa poupança para arcar com esse custo. Então, nós precisamos agora de ajuda, de mecanismos que facilitem esse processo e esses mecanismos não são empréstimos pagando juros para restaurar a floresta, diminuindo a área produtiva. Nós precisamos encontrar soluções conjuntamente com a sociedade, com as instituições, com os órgãos internacionais de fomento, os fundos, para ver como nós vamos implementar e atingir essas metas comprometidas pelo país, de modo a não prejudicar a agricultura brasileira e nem o produtor rural. Soluções inteligentes já têm sido adotadas por produtores que optaram pela agrofloresta. Nesta propriedade, localizada a 40 quilômetros de Brasília, Fátima, o marido e dois filhos associam a produção agrícola com a recuperação do meio ambiente. Há cinco anos, eles mudaram do plantio convencional para o orgânico e deixaram de lado a atividade pecuária. Hoje, dos 40 hectares da propriedade, oito são de agrofloresta, onde, além de terem plantado mais de 30 espécies de árvores nativas do cerrado, eles cultivam hortaliças, vegetais, frutas e madeira de lei. A mudança de atividade veio com a adesão ao programa Produtores de Água. Durante esses cinco anos, eu venho entendendo o que é produzir água. Produzir água é respeitar o meio ambiente, é plantar árvores, é plantar alimento limpo, saudável, com preço justo. É um trabalho que nós tivemos a oportunidade, então, de trabalhar com toda a família. Os filhos permaneceram na terra. Com essa nova perspectiva de trabalhar de forma respeitosa com o meio ambiente. O primeiro benefício dos anos iniciais do reflorestamento foi a recuperação de uma nascente dentro da propriedade. Com isso, o volume de água no córrego Sítio Novo, que passa logo abaixo da chácara, vem subindo a cada ano. Daniel trabalha na agrofloresta e observa que não só aflora, mas a fauna também responde positivamente. Mudou muito. Quando a gente chegou, era uma chácara abandonada mesmo, há muitos anos que não tinha. E aí, com o passar dos anos, que a gente foi se conscientizando também que a gente precisa plantar o nosso alimento, mas a gente precisa plantar as frutas para os passarinhos também, para os bichos e a gente já vê que dentro da propriedade a gente já viu veado, capivara, arara. As araras passam aqui todo dia. Eu acredito que seja por conta da floresta que a gente está plantando. A agrofloresta é apenas uma das alternativas economicamente viáveis dentro da recuperação de matas. Nós temos uma série de técnicas que a gente está chamando de adensamento, que é no meio da vegetação nativa ele pode fazer um plantio e enriquecer com algumas espécies de valor econômico. Por exemplo, para o cerrado a gente tem piqui, eraticúnjo, jatobá, cagaita. Tem uma série de espécies nativas que hoje já são reconhecidamente de retorno econômico.